Se sai, Granny, vai! Ó, risada! Rapaz, Granny, você não é bonita não, você não é gatinha não, viu, velho? Granny, coisa linda! E fala aí, doido! Aqui é o Aguila e hoje bora jogar Granny! Então, doido, vocês pediu pra mim jogar isso aí? Bora lá, velho! É osso, velho! Dia 1, então! Só bora! A gente tá de boa ali na cama, né? Dando aquela dormida! E acorda na casa de quem? Acorda na casa da coroa, velho! Então, bora lá! A gente tem que sair dessa casa, né? Bora ver o que tem nessa... Essa aqui... Não tem nada aqui... Oxe, bugou! Como assim? Abaixar! Tinha bugado ali, doido! Que viagem! Aqui não dá pra pegar... Nesse armário tem alguma coisa? Não tem... Rapaz, doido, eu botei no normal, velho! Tá ligado? Ó, a Granny now! Bora ver o que eu tenho aqui pra fazer... Caraca! Deram até relada ali, velho! Aqui tem o quê? Aqui é pra se... Susto do caraca, maluco! Tu é doido! Você é louco! Mas bora! Segundo dia! Então, ali no banheiro não tem nada, né, velho? Não preciso ir no banheiro, então! Beleza! Bora seguir direto! Bora pro lado esquerdo ali pra ver o que tem! Doido! A primeira vez que eu joguei isso aqui, velho... Eu não consegui passar... Dessa fase, certo? Não consegui sair... Ó, a gente foi pra ali, não tinha nada... Bora pra cá... Tem como fechar a porta? Tem, sim! Fica mais fácil, né, porque aí o cara vê se... Ai, sim! Tu tá me vendo? Ela falou... Ela falou... Ai, see you! Eu vejo você! Cadê a Granny? Ó, eu acho que ela botou armadilha, velho! Vou sair debaixo da cama, se ela vim... Rapaz, dá medo, velho! Tu é doido! Rapaz, Granny doido! É um jogo, assim, que não... Que não tem um gráfico zão, tá ligado? Opa! Peguei isso aqui... Não sei pra que é, mas... Só bora... Tem aquilo ali... Caraca, comida demais, hein... Ó... Sai daí, vai! Rapaz, a bicha já vai direto no item, né, velho? Cê é louco, rapaz, ali... Cê sai, Granny, vai! Ó, risada! Rapaz, essa Granny é feia demais, mas cê é louco! Como equivoc... Não, doido, me fala aí, que vó que é essa que fica com porrete, velho? Imagina aí, tu vai pro... Tu vai passar... Ó, já jogou a coisa de urso ali... Tu vai passar um tempo com tua avó... E tua avó vira Granny... Vou dropar isso aqui... Não tem nada aqui, bora andar, velho... Bora andar, bora andar... Vê o que que tem nessas caixas aqui... Sai! Isso aqui é o quê? Bora andar, vou procurar o que fazer, velho... Opa! Uma chave... Essa chave eu uso aonde, velho? É, vem, é, vem, é, vem, é, vem... É, vem a Granny... Caraca, maluco... Aqui é onde, velho? Será que a Granny pega aqui, velho? Ou não? Eita, poxa... Ah, filho... Tu é louco, maluco... Bora lá, terceira noite agora... Doide, eu quero que vocês deixem algumas dicas aqui embaixo, certo? Pra... O que que a gente tem que fazer aqui... Como eu falei, eu só joguei uma vez e nunca passei de fase, velho... Então... Se vocês deixar aí... O próximo vídeo, se vocês quiserem, já vai deixando o likezão aí... Que a gente faz a segunda parte, certo? Ó, é, vem, é, vem, é, vem, vem, vem... Caraca, maluco... Vai me ver... Vai me ver... Ela viu a hora que eu entrei... Não vai baixar, não? Sabia, velho... Sabia, velho... Sabia, velho... Fechado... Esse aqui tá aberto... Opa, armadilha de urso... Vou fechar... Certo... Velho, tem que vir aqui embaixo que eu quero ver o que que tem aqui embaixo, velho... Que eu fui só que... Eu não tinha... Indo pro outro lugar aqui não, ó... Se liga só, tem esse lugar aqui, ó... Aqui eu não fui, né? Oxi... Que que é isso? É só carne de porco, velho... Parece uma mão ali... Cadê? Parece uma mão e depois some, velho... Como assim? Ah, rapaz... Caraca, bicho, ó... Que bicha feia, maluco... Rapaz, Granny, você não é bonita, não... Você não é gatinha, não, viu, velho... Preciso de um machado... Como é que eu vou achar um machado aqui? Ó, tem mais aquilo ali, eu não sei pra que que é... E aqui? Caraca, a casa dessa Granny é... É grande, viu, bicho? Tu é doido, maluco? Ó... A risada... Oxi... Vou voltar... Caraca, eu já tô andando mancando, velho... Também, o tanto de que essa... O tanto que essa véia já me bateu, bicho... Tu é doido... Tem nem como... Tem nem como... A véia me prendeu, é sério isso? Não, né? Caraca, maluco... Ó que bicha feia... Você é feia, viu, velho... Eita, poxa... Caiu... Ó... Aff... Me pegou, me pegou, me pegou, me pegou, me pegou... Me pegou, velho... Você sai fora, Granny... Ah... Aqui você não me pega, não, né? Você é feia, velho... Você é feia... Granny... Coisa linda... É o fim de papai, é... Você é bonita, viu, velho... Hum... Aqui você não me pega, né? Quem, rapaz? A mãe de quem, velho? Tu falou que é Granny? Volta aqui... Ah, correu, correu, correu... Rapaz, barril doido... Tu é doido... Dá pra passar aqui ou não? Não dá... Rapaz, eu acho que eu tô aqui... Ela vai arrodiar, velho... Vai me pegar, na moral... O que que é isso aqui? Ah, aqui foi onde eu vim, velho... Deixa eu ver... Não, não... Rapaz, essa casa dessa... Eita, poxa... Essa casa dessa grana é grande demais, doido... Tu é doido, maluco... Fechar... Dá sim... Oxi... O que é isso aqui? Um livro... Só tomei na cabeça... Caraca, essa grana parece do nada, velho... Tem mais alguma noite? Ou não? Rapaz, doido... Último... Último dia... Caraca, maluco... O cara tem cinco dias pra sair dentro de casa, velho... Eu tenho que... Eu tenho que fazer o que aqui, doido? Como eu falei... Comenta aí embaixo aí, velho... Eu sei que a gente tem que pegar alguma coisa pra abrir essa porta ali, não é isso? Bora ver se é isso mesmo... Deixa eu ver... Ó... Você precisa... Ah, eu preciso de um alicate, velho... Pra cortar aquele ali... É isso mesmo, doido? Comenta aí, velho... E aí? Vixe... Então é isso aí, doido... Gostou do vídeo? Se inscreve no canal... Larga o like... Compartilha... Comenta aqui embaixo se vocês que a parte 2... É nóis... E... Fui... Caraca, maluco... Valeu... Valeu...